Vem, são seus, Wanderly, 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 gosto muito de Wanderly. Música Olá, meu dia, que são fantássias. Ele tem músicas, letras, muito bom. Vem, vem, vem o carro de calor ao meu. Do que quero ter só nos finais de semana Os meus dias de ver também são seus Vem me ver, corre pra nossa cabana Passando de conta que sou levada Pois de levar em conta A presença é o lado seu olhar Meu destino